Olá a você de Goiânia e arredores, aqui é o professor André Barcaui, eu sou coordenador acadêmico do MBA em Gerenciamento de Projetos da Fundação Getúlio Vargas. Passo para lembrar que o mundo vem se transformando a um ritmo cada vez mais alucinante e essa transformação se dá através de projetos. Eis que o PMI, o maior instituto de gerenciamento de projetos do mundo, prevê um gap de profissionais nessa área daqui até 2027 gigante. Gap esse que pode representar um prejuízo de até 207 bilhões de dólares no mundo todo. É exatamente isso que você ouviu. Ou seja, a capacitação, a preparação, o treinamento para se tornar gestor de projetos e para se aperfeiçoar nessa área é fundamental para o desenvolvimento da sua organização, para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso país e para o desenvolvimento do mundo como um todo, para o PIB mundial como um todo. Eis que vamos ter uma turma nova começando agora em Goiânia, dia 5 de março, e turma de MBA em gerenciamento de projetos, que vai ajudar muito nessa capacitação. Não perca essa chance e venha estudar conosco. Forte abraço e até lá!